Sabe aquele amigo que vive querendo carona de graça? Então, aconteceu algo parecido em Jatai, mas dessa vez com um cachorrinho. As câmeras de segurança de um shopping gravaram o doguinho entrando na porta traseira do carro. Uma pessoa até tentou impedir, mas ele quis entrar assim mesmo. Duas pessoas olharam a situação e do nada o cachorrinho botou a cara pra fora tentando entender por que os companheiros não entraram junto com ele. Que graça, que folgado, né? É folgado e muito fofo mesmo.